Muitos artistas sonham em trabalhar na Globo, no Plim Plim, atores, cantores, apresentadores. Nesse vídeo você vai conferir 40 atores que trocaram a Globo pela Record e parecem não sentir saudade. Faz tanto tempo que você também vai conferir a última novela que eles fizeram no Plim Plim. Curte e comenta, blog social começando! Curte e comenta! Curte e comenta! Curte e comenta! Curte e comenta! E comenta! Curte e comenta! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.